Hello, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de comprinhas de supermercado. Tô indo lá fazer as compras do mês aqui pra casa, as compras do mês de abril. E detalhe que essa é a primeira compra aqui da casa nova, tô super animada. Inclusive, ainda tô procurando cenários, ainda tô procurando lugares que a luz fica melhor. Eu acho que aqui a luz tá bem legal pra falar com vocês, depois deixem aqui nos comentários me falando. Mas eu ainda tô um pouco perdida onde gravar aqui. E eu tô mega animada pra compra de hoje. Eu já gosto de fazer compra de supermercado, uma coisa que eu sempre curti. Mas agora é aqui na casa nova, é a primeira compra da casa nova, então tô mais animada ainda. E claro que eu vou levar a câmera, vou gravar tudo e vocês vão fazer essas compras junto comigo. Então, bora pro supermercado pra fazer as compras do mês de abril. Mas já aproveita, se você tá chegando agora por aqui, já se inscreve no canal. Deixa seu joinha, seu comentário aqui embaixo. Por aqui tem muito conteúdo desse estilo, tem muita coisa de casa, tem muita coisa de rotina. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve. E também já corre lá pro Instagram, meu perfil é a Padua Amanda. Eu compartilho um monte de coisa com vocês por lá. Então, vamos pro supermercado, senão vai ficar tarde, vou me embolar toda. Então, vamos lá. Gente, já cheguei aqui no mercado. Vou começar a compra. Eu fui pra rua fazer algumas comprinhas, também peguei uns recebidos. Mas enfim, já tô aqui. E aí, eu adoro essa gôndola que tem aqui no Canção, que é de desconto. Até 50% de desconto. São produtos próximos ao vencimento. Mas eu sempre gosto de ver que sempre tem umas coisinhas legais. E olha o queijo da faixa azul, parmesão ralado, de R$8,25 por R$4,29. Achei um preço bem legal. Então, eu vou levar um. Vou levar esse pão aqui da Seven Boys, que é o integral. Tá R$9,15. E ele tá com vencimento mais longinho, ó. Dia 15 de abril. E aí, eu e o Ivan, a gente come desse aqui. Leite, eu vou pegar três só. Porque tá bem carinho hoje, ó. R$4,29. E aí, eu vou pegar só três. Mesmo que tem um tantinho lá em casa, a gente tem mais uns três lá. Então, dá pra aguentar esse daqui. É só o Ivan que toma mesmo. Ketchup, maionese, mostarda, essas coisas já tem lá em casa. Então, nem vou pegar. Mas aí, eu vou pegar um barbecue. Tá R$8,89 esse aqui da Hammer. Então, vou levar ele. E aí, preciso pegar molho de tomate também. Eu gosto bastante da Fujini. Eu acho que são os melhores. Nossa, gente, a música tá tão alta hoje. Que eu não sei se eu vou conseguir ficar conversando com vocês. Por causa dos direitos autorais. Mas, enfim. Deixa eu ver um aqui que eu gosto. Vou levar esse da Fujini mesmo. Molho de tomate premium. Aqui, ó. Fala que é sem adição de açúcar, sem adição de sal. Não contém gorduras. Não contém conservantes. Ai, tá caro hoje. Tá R$3,19. Ai, gente. Escolhi o dia errado pra vir fazer compra. Os preços estão bem mais altos. Mas, enfim. Vou levar, acho que dois. Peguei um azeite também. Esse daqui da Filippo. Bério. Bério. Não sei como fala. Azeite extra virgem. E tá R$22,98. Gente, olha que preço bom que tá passata hoje. O pote com 500 gramas. Tá R$7,99. Achei um preço bem legal. Acho que eu vou levar uma. Ó, só tem polpa de tomate e tomate. Bem legal, né? O preço tá massa. Eu gostei. Acho que eu vou levar uma. Também vou pegar um espaguete. Já tem esse daqui lá em casa. Que é o... Chama fuzile, né? Mas eu chamo de parafuso. Então eu vou levar um espaguete. E eu adoro. Espaguete dessa marca. A barilha é muito boa. Só que eu só compro quando tá na promoção. Porque geralmente os preços são assim, ó. Então hoje tá na promoção por R$8,99. Então eu vou levar um. Agora eu não sei qual. Se é o 3 ou se eu levo o 5. Peguei esse achocolatado aqui pro Ivan tomar com leite. E esse aqui é muito bom, gente. É da Três Corações. Ele chama Chocolato. Tá R$7,99. E é maravilhoso. Pra mim isso aqui é mistura de Nescau com Todd. É a mistura perfeita dos dois. Dei isso aqui. O Ivan ama. Então eu vou levar ele. Tá R$7,99 hoje. De café essas coisas eu não vou comprar. Porque já tem lá em casa. Tem um cheio praticamente. Um vinagre de álcool. Que eu uso pra limpeza. Tá R$1,99. E o tanto de ovo de Páscoa. Gente, o pessoal já tá até comprando. Mas eu confesso que eu não gosto. Pra mim o preço que você paga em ovo de Páscoa assim de mercado. Você consegue comprar de uma pessoa que faz na tua cidade. E é tipo assim, um milhão de vezes melhor. Mais gostoso. Fora que a gente ajuda também uma pessoa que já trabalha com isso, né? Uma doceira, enfim. Eu não gosto muito desse ovo de Páscoa de mercado, não. Ah, é preciso pegar creme de leite. Só não sei qual. Eu não posso ficar sem creme de leite em casa, gente. Às vezes dá uma vontade de fazer um estrogonofe. Fazer alguma coisa. Então precisa ter. E acho que tá mais em conta esse da Mococa. Só que da última vez eu peguei um. Olha aqui, ó. Não é creme de leite. Tá vendo? Mistura de leite, soro de leite, creme de leite e gordura vegetal. É muito ruim isso aqui. Eu não gostei do sabor. O melhor mesmo é o de latinha, né? Que é o mais gostoso. Que é realmente creme de leite e tal, puro. Mas é bem caro, né? Então acaba não comprando sempre. Então vou pegar esse aqui mesmo, da Glória. E tá R$2,59. Preciso comprar sabonete líquido. Pra colocar nos dois dispensers lá dos dois banheiros. Esses aqui da Lux é muito bom. São muito cheirosos. Só que são pequenininhos, ó. A 200ml. E tá R$7,49. Esses aqui tão com preço bom, ó. R$9,39. Tem um litro. Então tem bastante. Mas eu não sei se é cheiroso. Ó, gente. Tá na promoção, ó. R$14,49 com 440ml. E aí na segunda unidade você ganha 50% de desconto. Então cada unidade sai por R$10,87. Então vou levar dois desse daqui de 440ml. Porque um dispenser meu tem praticamente meio litro. Então já vai praticamente um saquinho inteiro só em um dispenser. Agora eu não sei qual cheirinho que eu levo. Ai, gente. Tá difícil hoje. Ô, colação. Peguei um de flor de cerejeira. E um de erva doce. Gente, esse olhinho de banho é maravilhoso. Da Nivea. Hoje tá mais caro. Tá R$32,90. Mas geralmente ele sai uns R$26,00, R$28,00 no máximo. Então não vou comprar hoje. Mas é muito bom. Fica a dica pra vocês. Eu adoro usar ele. Principalmente na axila. Eu sinto que ele remove super bem desodorante, sabe? Então fica a dica, ó. Pra quem usa desodorante mais forte. Daqueles em creme, assim. Que é mais pesadinho. Isso aqui é muito bom pra retirar no banho. Shampoozinho de Dona Nina Secrets. Que eu amo usar isso aqui na barba. Tá R$11,59 hoje. Tá carinho. Mas não consigo ficar sem. E acabou lá de casa, então. E eu vou levar o condicionador também. Dessa linha da seda com a Nina. Tá R$13,49. Porque eu comprei dois dispensers. Pra deixar lá no nicho do banheiro. Bem bonito. Âmbar, assim. Bem bonitão. E aí eu quero colocar lá. Então eu vou levar o condicionador também. Sabonete eu não vou pegar. Porque a gente costuma comprar aquelas caixinhas da Natura, sabe? Com cinco sabonetes. A gente gosta bastante. Então não vou levar. E aí o que eu não mostrar pra vocês aqui. O que eu não comprar. Ou é porque já tem lá em casa. Ou é porque a gente não tem o costume de comprar. Tá bom? Vou levar uma batata palha. Que não pode faltar. Tô gostando bastante dessa extra fina. E essa aqui tem 100 gramas. E tá R$6,99. Gente, chocolate da Talento. Tá R$4,01 hoje. E aí eu vou levar um desse daqui. Que é o de amêndoas e pastas. É maravilhoso. Lenço umedecido e papel higiênico já tem lá. Então não vou comprar hoje. Desodorante eu vou levar esse aqui da Rexona. Tá R$13,99. Desodorante Privan. Ele geralmente gosta desses aqui, ó. De Rolon. Eu sempre compro pra ele esse daqui. Da Nivea. Que vem em dois. Mas eu quero comprar isso aqui pra ele testar. Que é da Rexona Clinical. Então eu vou levar pra ele testar, ó. R$27,90. Não é muito barato. Mas eu já usei a versão feminina e é boa também. Então eu vou comprar esse aqui pra ele testar. Pra ver se ele curte. Porque o Ivan trabalha de social. E aí acaba que às vezes fica marcando na camisa, sabe? O suor. Então vamos ver se isso aqui segura mais pra ele. Vou levar uma pasta de dente. Essa é da Colgate. Que é de carvão. Um cotonete da Mille. Com 75 unidades. Tá R$3,15. Vou levar um sabão líquido da Omo. Esse aqui de refil. Que faz 3 litros. Eu gosto bastante desse aqui. E tá R$22,90. E aí eu preciso levar um amaciante também. Mas os preços estão muito puxados. Acho que eu vou levar um desse daqui da Comfort mesmo. Que tá R$20,45. Só não sei o cheiro. Ah, olha quem chegou. Meu ajudante chegou, gente. Que? Cheguei pra ajudar a puxar o carrinho agora. Ah, é pra cá então. Tá puxando errado já. É desse lado. Vou levar 3 detergentes de coco. E acho que eu vou levar esse aqui pra testar, gente. Que eu vi muita resenha falando que isso daqui é bom pra lavar louça. Muitas meninas que eu sigo no YouTube falando disso. Então eu vou levar esse daqui. Tá mais caro, ó. R$3,75. Mas quero fazer o teste. Antibac, controle de odor. Vamos ver se é bom mesmo. Vou levar um multiuso da Veja. Esse aqui que é o original mesmo. Tá R$5,75. E aí de cheirinho pra passar no chão. Eu peguei esse daqui, ó. Do Sif. Que é o perfume espurificante. Tá R$7,19. Eu achei muito gostosinho esse aqui também, ó. Que é de limão. Nossa, tem cheirinho de limonada, gente. Só que é muito suave, eu acho. Pra passar no chão, sabe? Vou levar esse gelzinho aqui de matar formiga, gente. Porque o negócio é muito bom. Eu levei da última compra. Eu gostei bastante. Tá R$12,45. Então eu vou levar mais um. Porque lá aparece muita formiguinha. Daquelas formiguinhas pequenininhas, sabe? Então é bom isso aqui. Nossa, o que é isso? Ipa. Quanto que tá? É uma promoção. Por quanto? Esse sítio aqui acho que tá R$28 ou alguma coisa. R$28. Ah, o Ivan pegou também um SBP. Vou levar o biscoitinho dos cachorros. Esse aqui da Pedigree, que é o Biscroc. Tá R$21,59. Você comprou o shampoo também, né? Mas não tem. Então, acho que se tiver ali pra frente. Vamos ver o sachêzinho que a gente ia dar pra Lola. A Lola tá tão chata pra comer, gente. Que eu vou levar uns sachês pra ver se... Meu, as músicas tão muito altas hoje. Então eu vou pegar três. Esse aqui, ó. De carne da Pedigree. R$3,19. Gente, eu não entendi. Será que é R$6,90 todos esses litros aqui? De saco de lixo? R$15,30, R$50,00 e R$100? Nossa, eu vou até conferir. Mas o de R$15,00 eu vou pegar. O de R$15,00 tem quantos? Tem 60 sapos. Então esse eu vou levar. Aqui tem o de R$100,00 com 15 sapos. Vou passar na maquininha ali pra ver se tá R$6,00 e pouco mesmo. Gente, vou pegar umas polpas de fruta pra fazer suco. Tá barato hoje. Tá R$1,98. E aí, qual a gente pega? Eu gosto de abacaxi com hortelã. Tá aqui. Hum, frutas vermelhas eu não gosto tanto. Acerola você gostou, não gostou? Ó, tem maracujá. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu comi na casa da minha amiga, a Ana. Ela fez na Air Fryer isso aqui. É um petisco de frango. Ele já vem temperado e fica maravilhoso. Ele tá R$17,45. E eu vou levar dois. Isso aqui é muito bom pra quando for receber em casa, sabe? É muito prático e fica uma delícia. Então já vou pegar dois. Ivan pegou a linguiçinha e também pegou a cebola roxa, duas. Agora ele tá ali pegando batatas. E eu vou pegar tomate desse daqui. Vou levar uma bandejinha de ovos, desse vermelho, que é meu favorito. Tá R$10,79. A gente pegou algumas outras coisas aqui. Depois na casa eu mostro pra vocês, que a gente tá meio na correria aqui. Tem um monte de coisa pra fazer ainda. Já cheguei aqui em casa. Vou mostrar as compras pra vocês. Mas antes, deixa aqui nos comentários quanto vocês acharam que ficou essa compra. Ó, eu comprei tudo isso aqui de comida. Aí de limpeza, eu comprei também esses itens aqui e esses itens aqui. Então deixem aqui nos comentários pra eu ver quanto vocês acham que ficou essa compra. Não vale pular o vídeo, tá? Não vai lá pra frente colocar depois o valor. Coloca agora que eu quero saber quanto vocês acham que ficou. Da última vez, muita gente acertou. Acabaram errando às vezes por causa do Mop, que eu comprei o Mop Spray. Mas muita gente passou perto. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber o chute de vocês. Foi uma compra bem recheadinha. Mas eu percebi que eu tinha bastante coisa aqui em casa. Coisa assim da parte do grosso, sabe? Arroz, feijão, essas coisas. Então eu acabei comprando realmente as coisinhas mais diferentes, que não tinha tanto aqui. Até mistura mesmo. Tem uma quantidade legal aqui, ó. Tem frango. Aqui tem frango também. Aqui tem linguiça. Isso aqui é brócolis e uma seleta de legumes bem legal, que eu gosto bastante de fazer pra marmitinha. Então mistura também, tem uma quantidade boa aqui pra nós dois. Então o que eu peguei foi esse pão integral da Seven Boys, que é bem gostosinho. Ele nem parece integral. É bem bacana. Até pra quem quer começar a comer integral, mas não gosta ainda. Então acho que esse pão vale bastante a pena. Uma batata palha extra fina da Elma Chips, que é bem gostosinha. Antes eu comprava batata palha normal, que não era essa extra fina. E aí acho que há um mês atrás, na última compra, se eu não me engano, eu comprei da extra fina e eu amei. E aí, então agora eu só tô comprando dessa. Aqui tem tomate cereja, desse Sweet Grape, que é o laranjinha. Duas cenouras, que eu quero fazer ralada com repolho pra fazer refogado, sabe? Acho que fica bem gostoso. Aí o Ivan pegou esse bolinho aqui, ó, do próprio mercado. Esse aqui é de fubá, ele gosta de comer de manhã. Esse pacotinho de mini maçãs. É um lanchinho bem legal pra quem tá na correria, então eu gosto sempre de comprar esse saco com mini maçãs. Aí o espaguete número 5 da Barila, que é maravilhoso, essa marca é muito boa. Aí o parmesão ralado da faixa azul, achei tão chique, gente. Fazia tempo que eu não comprava essa marca, viu? Peguei também esse mix de pimenta, na verdade quem pegou foi o Ivan. Ele adora cozinhar com essas pimentinhas. Um fardinho de cerveja, IPA. Aqui tem três leites da Tirol, esse leite integral de tampinha de rosquear, que eu prefiro, que tava bem caro hoje. Nossa, até assustei com o preço. Polpa de fruta pra fazer suco. Pegamos duas de acerola, uma de maracujá e duas de abacaxi com hortelã. Essa linguiçinha fina, que a gente gosta bastante, fica bem gostoso pra fazer de aperitivo. Esse chocolatinho da Talento, que tava na promoção. Cream cheese da Presidente, também tava na promoção, acho que tava 7 reais, se eu não me engano. E é bem gostoso isso aqui. Eu gosto muito de comer cream cheese com geleia de pimenta, ou geleia de alho caramelizado, alguma coisa. E torradinha, fica muito, muito, muito bom. Uma bandejinha de ovos vermelhos, que não pode faltar aqui. O achocolatado da Três Corações, que é o chocolate, que eu falei pra vocês que é ótimo. Se aí na tua casa tem briga de quem gosta de Nescau e quem gosta de Todd, compra esse, que isso aqui vai agradar os dois. Pra mim, a mistura perfeita dos dois é isso daqui. Dois molhinhos de tomate da Fugine. A castanha de caju caramelizada, que eu tô ansiosa pra provar isso aqui. Deve ser muito gostoso. Aí eu também comprei dois cremes de leite pra fazer estrogonofe, enfim, quando a gente quiser usar pra alguma receitinha. Esse azeite, que eu acabei de descobrir, gente, que ele é italiano. Será que é isso mesmo? É, olha aqui, ó. Indústria italiana, envasilhado na Itália. Aí aqui tá importado e distribuído por Maringá. Gente, chocada, que isso aqui é italiano, chique. A passata rústica da Salsarete tava com preço muito bom. Um barbecue da Hammer, que é bom ter aqui em casa. O Ivan gosta bastante de usar em receita também. Uma fantinha uva desse tamanzinho, que deu muita vontade de tomar. Então eu comprei essa pequenininha. Aí eu peguei também esse requeijão cremoso aqui, 180 gramas. Os petiscos de frango da Copacol. Gente, de verdade, comprem isso aqui se vocês acharem. É muito bom. A minha amiga, ela fez na Air Fryer. Ela colocou na Air Fryer, acho que por 45 minutos. Era 20 minutos de um lado. Aí ela tirou, virou o lado dele e deixou mais 25 minutos. E ficou perfeito. Ele fica exatamente assim, ó. Fica muito gostoso. E ele tem só um ossinho fininho assim no meio, sabe? Nossa, é uma delícia. O tempero é muito bom. Quando eu provei lá, eu falei, meu Deus, me fala qual que você comprou, que eu tenho que comprar em casa pra deixar lá. E aí eu achei, comprei essas duas embalagens. E aí, ó, cada embalagem tem 1kg. Aí o Ivan quis pegar esse cup nudos aqui de cheddar. Eu não gosto de cup nudos, eu acho muito ruim. Não tem gosto, sei lá, acho meio esquisito. Mas o Ivan curte, então ele pegou. Aí comprou também duas cebolas. Aqui tem mortadela, foi R$2,04. E a mussarela foi R$12,51, meu Deus, que negócio caro. Também comprei três laranjas baías. Aqui tem duas cebolas roxas. Banana, que a gente ama. Mas sempre tem que ter aqui em casa, a gente não consegue ficar sem, é muito bom. Gengibre, que o Ivan quer usar pra fazer temperinho de frango. E também dá pra usar pra bater suco. Batata e repolho. Então, de comida, é isso aqui, gente. Agora vamos pra limpeza. E agora, a parte de limpeza e higiene. Comprei bastante coisa. De cheirinho, eu peguei esse daqui da Sif, que é da linha Perfume Espurificante. É bem cheirosinho, eu gostei. E também peguei esse daqui da Koala, que é aquele cheirinho concentrado, sabe? Que é mais forte, esse de capim-limão, que eu quero usar no quintal, pra quando a gente for lavar. Aí eu coloco umas gotinhas no chão, pra deixar um cheirinho gostoso. Compramos esse shampoozinho aqui pros cachorros. Essa marca é muito boa pro cão. Esse aqui é o shampoo de citroanela, mas eu queria muito branqueador, só que não tinha. Três sachezinhos de ração pra Lola, porque ela tá meio chatinha pra comer. Então eu vou dar uma misturada na ração dela. Um veja multiuso, desse tradicional, o azulzinho. Um inseticida. Aí aqui são os biscoitinhos dos cachorros, da Biscroque. Comprei as duas embalagens de saco de lixo mesmo. Acabei nem olhando o preço dessa aqui depois. Esqueci, mas enfim. Comprei essa daqui de 100 litros, com 15 sacos. E esse daqui de 15 litros pro lixinho do banheiro, com 60. O mata-formigas, que é nessa versão aqui de... Ah, parece uma injeçãozinha, tá vendo? É bem legal isso aqui, é muito bom. Um cotonete, essa embalagem com 75. Aí esse desodorante que eu comprei pro Ivan Testar, da Rexona Clinical. Que eu acho que ele vai curtir, porque é mais forte assim. Então eu acho que segura bem a transpiração. O meu desodorante da Rexona. Eu gosto bastante de usar o da Secret, que eu comprei na farmácia esses dias. Mas eu gosto de ter aerosol também, então eu comprei esse aqui pra deixar. De detergente, eu peguei esse daqui pra usar aqui pra lavar louça. Que é aquele antibaque mais carinho. E aí o de coco pra lavar pão de chão, lavar tapete. Igual eu sempre falo pra vocês, que eu acho isso aqui muito melhor pra lavar essas peças. Não gasta sabão líquido, que é mais caro. Aí as duas embalagens de refil de sabonete líquido. Esse aqui que é o de erva doce. E esse daqui que é o de flor de cerejeira. Shampoo e condicionador da Nina. Esse da linha água micelar mais hialurônico. O sabão líquido da Omo, que eu amo. Eu acho essa embalagem aqui de refil de 3 litros muito boa. Sempre compro ela que tá a um precinho mais ok. Uma pasta de dente da Colgate, dessa linha aqui de carvão. Peguei um amaciante da Comfort, esse Brisa Floral. Achei o cheirinho bem gostoso. E vem 1,8 litro. Esse aqui não é concentrado. Então ele não rende tanto. Mas o preço tava melhorzinho comparado com os outros. Então eu peguei ele. Um vinagre de álcool pra limpeza. E é isso, gente. Vou mostrar uma notinha pra vocês agora. Deixa eu pegar lá. E o valor total ficou R$583,35. Gente, esse foi o valor da nossa comprita. De comida, de produtinhos de limpeza, de higiene. E é isso, gente. Vou guardar toda essa compra agora. Vou gravar vídeo pra vocês organizando tudo aqui nos armários, na geladeira. Então logo tem vídeo de organização pra vocês. Se você gostou, deixa o joinha. Se inscreve aqui no canal. E também vai lá pro Instagram. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho